Abertura 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 who has enough of the world's goods yet closes his heart to his brother when he sees him in need. Little children, let us love in deed and in truth and not merely talk about it. This is our way of knowing we are committed to the truth and are at peace before him no matter what our consciences may charge us with. For God is greater than our hearts and all is known to him. Beloved, if our consciences have nothing to charge us with we can be sure that God is with us. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia Amém. 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 Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados pelos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande dos céus a vossa recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus saw the crowds, he went up to the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Then he began to speak, and taught them, saying, Bless are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Bless are those who mourn, for they will be comforted. Bless are the meek, for they will inherit the earth. Bless are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Bless are the merciful, for they will receive mercy. Bless are the poor in heart, for they will see God. Bless are the peacemakers, for they will be called children of God. Bless are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Bless are you, when people revile you, and persecute you, and utter all kinds of evil against you, falsely, on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Rejoice and be glad, for in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Aleluia. Deus te toma conta de seu Espírito. Em cima do campo, em direto, o salmista, no Salmo 22 e 23, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é preciso nos continuar, te afirmar a certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Salmo 27 está falando, o Senhor é minha luz e salvação. A quem é de temer? Mesmo que um exército bem contra mim, Nada em catatêmico é uma ordem. Naquela hora de noite, Noite que cantaram como rainha do dia, Também pode ser oportunidade de progressão. E com tudo covardia. Quem tem outro nome para querer? Alguém que nenhum de nós nunca sabe quem é. Não pode se põe, não abanda a suposição. Mas quem é nosso? Entende-me, Devia, tenta silenciar e mensagens de a paz e amor. Tenta mexer o que é nosso pé, o que é nossa crença, o que é nossa cultura. Mas nosso sentido tem que ser outro. E a resposta devia ser dessa forma ali. De paz e na paz. Muita gente triste, muita gente sempre. Muita gente revoltado, muita gente sempre. Mas nunca sabado seja que as pessoas mandaram. Só que, não está consciente de uma coisa. Deus está conosco. E é que está largando. Essa instituição que nos portem-se-lhe para batismo. Portanto, por direito. Não direito de carne ou de sangue, mas direito que Jesus dá. Essa instituição é que é de hoje, não. E é que é qualquer coisa que simplesmente está por silencia ou por carne. Sangue de mártires e semente de cristãos. Já dizia o torturiano no século I. Sangue de mártires e semente de cristãos. Não é que aquele que está por silencia, não. E mais um verso ele está falando. Alto, claro e em bom som. Nosso pé que estará em identidade. E ele meio que estará em força para nos lutar. Tudo aquilo que está bem contra ele. Ninguém é de ninguém. Nós é de Deus e é para Deus que nós somos também. Muita leitura pode sair a partir de ler. Canto-me logo que me moja. Junto com a tristeza e com a revolta. O mundo de opção bate bem na minha mente. E eu sei lá, alguns desses estão completamente, enquanto hipótese, completamente descartados. E eu sei lá que é verdade. Que aquele que seja um crime. Simplesmente de um hate crime. Sem eu só falar inglês. Que isso não seja. Você já viveu um momento caçado na América. Triste. Nesse momento com o ponto alto daquele mexicano que manda-lhe embora. Por isso que isso tenha a ver, Ricardo. Que isso caçaja. Que reflã interprete alto em bons sons. Que caçaja um crime de desnatura. Com certeza. Os amados três cantam hoje a primeira coisa. É a única imagem que se percebe cruçoástica. Se fosse, de facto, cruçoástica, nos atramava. E se for, de facto, nos é desgraçado. Mas eu sei lá que não. Afinal, Santa Idita e Judeia. Afinal, cabra de anos que é a minoria. Mas é o lugar que funde mais esta junta. E com presença assídua. Toda semana. Se supõe Deus da natureza ali. E Deus está livrando disso mesmo. Que que seja algo da natureza. Outra hipótese. Mas simplesmente pode ser uma pessoa maluca. Que possivelmente quer fazer ele só. Outra hipótese pode ser. Algum de que as pessoas sem abrigo. Que as vezes tem esta jovem abrigo ali. Para o facto de ter tirado estas coisas. Se despojam nesta neta. E pode ser um disparo. Que até deixe de ser uma possibilidade. É impossível. Passar por uma dança. Mas o que quer que seja. Deus rima lá no céu todo. E nós nunca devemos ficar de braço cruzado. Nuta manifesta desta forma. Ali para falar. Em organizar. Em organizar por 12. Não é isso que sabe. Que as vezes se não faz. Cantam da conta. Mas se não vira imagem. Mas na qualquer um de que está. Quando está. D. E. U. T. Que pode ser invocação. A de outro nome. Pode ser simplesmente. Algum fanático. Que contra a imagem. Que os protesta dessa maneira. Mas para ficar alto. Claro. E em bom som. Nós nunca adoramos imagem. Qualquer um de que as imagens. Lá no peso. Não está continuando. Está tendo. Como algo simbólico. Que está apontado para Deus. E está aqui no olho. A imagem de nós mães. Não está ver debaixo dele. Não está amando nós mães. E está aqui no olho. Está lembrando nós mães do céu. Está aqui no olho. A imagem sagrada. O coração de Jesus está lembrando. Mas Jesus encarna. Faz um de nós. E nós tudo é feito. A imagem e semelhança de nós. Está aqui no olho. A imagem de São Francisco. Certamente. Certamente. Não está lembrando de alguém. Que despreende tudo. Larga tudo. Na simplicidade. Na compresa. Na castidade. Na humildade. Larga para ser o melhor verso. E nós nos chamamos. É a mesma coisa. Para que não olhe a Santa Idita. A imagem de Santa Idita. Padroeira de nossa comunidade. Claro que não está lembrando de alguém. E sim nós. Mas tem um outro pé. Depois converte ao cristianismo. E goste de que a igreja está reconhecendo. E está junto de Deus. Não só está sendo como nos intercessores. Como também está sendo exemplo para nós. E cada um de nós. Ele tem honraza. E de ouvir para o coração. De cada ou de quem é que faz o querer. E por nós. E o dar no paz da nossa comunidade. E o dar no nosso. No vivo e no nosso pé. No crescer. Respetar. Com o mundo. E o dar no espetáculo alião. E não tem direito de viver o nosso pé. É paz que nós não cremos. E Deus estará no seu pé. Dentro de um instante. Não estou com vida. Onde que é essa. Leiga que está ali. Que vive também que ele na pele. Um sr. de Moisés Rodrigues. No mesmo momento. Para dar um caro testemunho. E também a força. Para cada um de nós. Partilhar. O que é que ele vive. Certamente. O apoio de equilíbrio. É aquela coisa de intervenção. No inglês. Para ajudar. Um bocadinho. E também. Integra. Que as outras pessoas. Que estão ali conosco. Que as outras pessoas. Que as outras pessoas. Onde quando é um dia nós estamos demorados. E aquele dia que nós estava demorados. um e-mail que foi um que foi a secretaria aqui para o pastor para o pastor e ela também me e ela me deu e quando eu abri o e-mail eu olhava e eu pensava que era um jogo porque eu tinha actually been a church na noite e na noite right after a council meeting eu swung by a church just to check on the door downstairs to see if it was locked e eu não me lembro de ver os imagens vandalizados e quando eu ouvi o que a segunda noite eu chamo a secretaria para garantir que isso não foi um sorte ou um joke e ela disse que não foi então como você pode dizer alguém que looks at at the parish looks at the church at this church as an extension of my home because this is where my friends gather on a regular basis this was the church that my daughter got married my grandson was just baptized here but this is also home where all our families come together on a weekly basis is to pray so whenever something of this magnitude happens in this particular parish it leads me to feel that my own personal home was attacked and it was an attack not only on the images that we saw being defaced but it was an attack on something that us catholics hold very dear I know some of the other religions sometimes has issues with us having images in our churches in our community but we pay reverence to the images because we look at the images in our statues as one would look at pictures of their family and that's the way we look at it just like you would want somebody to go to your house and spray paint a picture of your mother or a picture of your dad or somebody that has passed on that's the way we look at it as well because it's an extension of our family but you know one thing that actually has come out of this whole thing is I posted the images that I saw in a way of sharing with the rest of the community what actually had taken place in the extension of my home and the response has been overwhelming those images have been shared worldwide over 600 and something times there were over over 500 and something comments from people from all over the place people that I have never met or seen and there are people wishing us well and basically telling us how horrible and how awful they feel that this happened here at St. Edith's Time so whoever or whomever have done this to our church community they have failed they have failed because believe it or not our community is stronger we're stronger today than we were on Monday we're stronger today than we've been in quite some time and taking all into account what's going on in our country nowadays with the amount of hate that goes back and forth it gives me hope because of what I see that is actually happening with this incident here in Brockton and for that I want to thank everybody that saw what they saw and believe in what they continue to believe that we are a community stronger than we've ever been before and we are going to continue to be stronger than we've ever been before it's not a couple cans of paint that's going to take me away from being a Catholic it's not a couple destructions of our holy sites that actually will take me away from my faith I'll continue to be a proud Catholic I'll continue to be a proud parishioner at St. Edith Stein and I ask you all to do the same thing so we can show those individuals who felt that they needed to take this away from us that they have not done anything to minimize our faith and minimize our resolve thus far we don't know who did it how it was done but I'm sure it's coming down the pipeline and I'm sure we'll find out exactly what took place so with that I'm going to close and again thank you all for being here thank you for being a great community thank you for being a supporter of the family at St. Edith Stein good evening everyone I'm very glad that you're here tonight we're here to pray we're here to pray for our church and our community we're also here to pray for the individual who defaced the statues on our church property when I looked at the statues it made me very sad we believe the person who did it is not well not mentally well and so instead of getting angry we need to be praying we need to forgive and we need to ask God to bring about healing healing for someone like that who would strike out against a church against sacred objects to mark them so I am very glad that you're here tonight because we are a community that prays prays for God's healing upon our community and upon individuals who must have so much going on within themselves within their heart within their mind that they don't think like the rest of us we need to pray that that individual those individuals who act in ways that are not helpful not appropriate we need to pray for them rather than to judge them or simply just get angry at them we need to ask God to bless them and to heal them and so I thank you for being here tonight you know with the seeing the statues marked it made me sad but as soon as the word got out that our statues were marked we got many phone calls we got emails we got texts we got offers from people to help even people who are not in this community calling to ask what they could do to help us so even though there's something terrible that happened a lot of very good things came out of it God can use all things to bring about good and so our community today I think is stronger because of this because we came together just like as you're doing tonight coming together to support each other and to support our church so I know that Jesus loves that person who did this and loves all of us and that person is our brother and we need to lift him up in prayer not just tonight but in the days ahead pray for him and pray for all of the people who at this time are mentally not well people who do not know how to have good healthy relationships with others perhaps are not connected with their own family we need to be praying for them that they can be drawn in that they can know that they are loved that they are worthwhile so let's pray tonight for all of those out there in our community who feel alone and unloved that God would bless them and give them healing strength and a greater understanding that they are worthwhile that they are loved by God and they are loved by his church so thank you for being here tonight let us continue in prayer let us Amém. 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 God, our Father, fill our lives with your compassion. May we live in the generosity of forgiveness. We're going to say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Church, ferment of communion, Lord, make your light shine upon her. Lord, hear our prayer. O Christ, light from above, come and visit all those who are in darkness. Show them the way of your love. Lord, hear our prayer. Lord, support those who are going through times of difficulty and discouragement. O source of confidence and life, Lord, hear our prayer. Guide us by your Spirit so that we may have accomplished the will of your love. Guide us and give us new hearts. Lord, hear our prayer. Let us pray together, our Father, Pai Nos, not that is in the Portuguese, in English. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Jesus, our peace, if our lips keep silence, our heart listens to you and also speaks to you. And you say to each of us, Surrender yourself in all simplicity to the life of the Holy Spirit. For this, the little bit of faith you have is enough. We ask this, through Christ our Lord. In this moment, we thank you for the love of the Lord. And we thank you, God bless the Lord. And we thank you, God bless the Lord. Thank you, God bless the Lord. Thank you so much. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso fim, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso fim, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso fim, Jesus Bendito é o fruto do vosso fim, Jesus Bendito é o fruto do vosso fim, Jesus Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre há. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, Eu tenho confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, 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 Sagrado Coração de Jesus Eu espero ali, eu espero ali, eu espero ali. Eu espero ali, eu espero ali, eu espero ali. Eu espero ali, eu espero ali. Ave Maria, chore e graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, ai, agora e sempre, amém. Santa Edith Stein, rogai por nós. Santa Edith, nossa padroeira, rogai por nós. Santa Edith, rogai por nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, nos dai hoje. perdoai-nos, perdoai-nos, nossas ofensas, assim como nós. ai, quem nos dai ofendido, e não nos deixai cair em tentação, mas livrai-nos, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva, a vós, bradamos, de grado, espelhos de Eva, a vós, suspiramos, tremendo chorando, neste vale de lágrimas, ai, após, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei, e depois desse desterno, nos traz Jesus, bendito fruto do vosso vento, ó clemente, ó piedosa, ó doce, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, a presença, a vida do Cristo, amém. Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Maria, Mãe da Igreja, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, quem os me se vença, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santo António, São Francisco de Assis, São Francisco de Assis, o Senhor esteja convosco, Deus está convosco, Deus levanta, nos vela para a riba, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, e dêem paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus, o negócio não está deste, a nós vela na entrada da igreja, bom regresso à casa, e obrigado pela nossa presença, está bom? Ok, Ok, Obrigado.